René e Ronaldo O batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me dominar Um batom nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz vem acesa E avise a tristeza que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor me espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me dominar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Enche a porta aberta A luz vem acesa E avise a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor me espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Meu amor me espere René e Ronaldo Minhas palmas para o René e Ronaldo